Você faz terapia, Mari? Já fez? Eu sei que isso é uma discussão também no seu Instagram. Nunca fez, aí passou a fazer. Como é que tá isso? Eu nunca fiz. E eu falei que eu vou... Recebo uma bronca. E eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu falei que eu ia fazer, realmente ia fazer. E aí a vida fez assim. E aí, prioridade. Eu sempre quero ajudar e não me priorizo. E eu não faço. Ainda não fiz. Mas eu acho muito importante. Eu faço tratamento com psiquiatra. Então foi um tabu. Outra coisa que foi muito bacana. Eu abri isso na minha rede social. Que eu comecei. Eu falei pro meu marido. Eu acho que eu vou enlouquecer. Porque essa menopausa. Tudo que aconteceu comigo. Eu acho que eu vou enlouquecer. E aquela sensação, não de culpa, mas de... Poxa, eu tenho tudo pra ficar muito bem. E eu não tô bem. E eu tinha uma sensação. Não é isso que eu falo pras pessoas. Procurarem tratamento. Se você não estiver se sentindo bem. Procure ajuda. Procure. Fale pras pessoas ao seu redor. Porque eu me senti irritada. Irritada. Acordava irritada. Essa era o meu sintoma de uma... De um... De precisar de um tratamento. Irritada com tudo. Irritada comigo. A sensação que eu tinha era de sair do meu corpo. E... Não sei pra onde. Mas era de sair. E aí, um determinado dia... É muito importante. Acho que vale falar isso. Eu tava numa rede social. De uma... Influencer. E ela tava na Grécia. Numa festa. Bebendo com as amigas. Super feliz. E eu vendo, assim... Aquele momento dela. Eu olhei e falei... Nossa, graças a Deus. Pensei. Graças a Deus que não sou eu que tô lá. Graças a Deus que eu tô aqui na minha cama quieta. E naquele momento... Eu falei... Eu não tô bem? Veio a Mari. E falou... Mari? Porque eu sou muito festeira. Eu gosto de sair. Gosto de beber com as minhas amigas. Gosto de dar risada. Gosto de curtir a vida. Aquele momento eu saí. Fui na farmácia direto. Falei... Eu vou... Eu preciso me tratar. E aí... Eu não ia falar pras OncoFriends. Eu não ia falar na minha rede social que eu tava tomando um antidepressivo. E naquele momento eu falei... Quer saber? Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar que eu não tô bem. O meu medo era incentivar as pessoas a tomarem remédios sem necessidade. Só que eu abri o meu coração. Falei... Olha... Eu não tô me sentindo bem. E eu vou dar uma chance pra mim. Se meu médico falou que eu preciso de um psiquiatra, eu vou. E aí tem. E aí é muito interessante passar por isso, por esse caminho. Porque aí você começa a escutar. Nossa, mas você é tão feliz. Precisa de antidepressivo? É... Porque não é felicidade. O que eu tenho é... É químico. Hoje eu não tenho um hormônio circulante. É difícil? O hormônio da alegria, da felicidade, da libido. Como é que eu faço? Eu preciso administrar isso. E depois eu falo que depois daquela imagem, daquela moça na Grécia, me marcou tanto que eu comecei a fazer tratamento. Falei pras pessoas. Gente, sem brincadeira. Foram assim. Mais de duas mil pessoas num dia falando sobre isso. Mari, eu também sinto isso. Obrigada por falar. Porque muita gente não toma e não fala. E aí eu comecei a entender que eu precisava falar sobre isso, mas com muito cuidado. Eu falava, gente, avisa o médico. E o mais importante, procura ajuda. Independente se é antidepressivo ou não, ansiolítico, terapia. Terapia é o melhor caminho sempre.